Pissilpiá, passarinho vai contar. Essa é a história que a gente vai contar agora. É uma história que antes de mais nada tem a ver sabe com o quê? Com o quê? Sabe com o quê? Com o quê? Com a amizade. Tem a ver com a amizade. Essa é uma história que além de ter a ver com a amizade, tem a ver também com o cuidado. O cuidado que nós temos com as árvores, os passarinhos, os bichos todos e a natureza. Quais são seus cuidados com o nosso meio ambiente? É sobre isso também. E essa história, ela começa quando a menina chegou nessa terra. Essa história de amizade começa assim. Ela ficou conhecida lá pelas bandas de onde ela vive ainda como Fauna. sabe por quê? Ela foi apelidada de Fauna pelo seu jeito ligeiro, certeiro de correr à frente nas brincadeiras de corrida, nas brincadeiras de pega e de achar todo mundo no pique-esconde. Ela era ligeira, tinha a velocidade de uma onça, a esperteza de uma pantera e o amor pelos bichos, por toda a natureza que herdou da sua avó. Eu acho que se eu ficar procurando as palavras aqui para dizer para vocês quem é a Fauna, talvez eu não vou conseguir. Mas já que é uma história de amizade, eu vou pedir ajuda para as minhas amigas e vou pedir ajuda para vocês fecharem os olhos e imaginarem nesse som gostoso essa menina Fauna. Menina Fauna é só pé que é ligeira Menina Fauna é só pé que é ligeira Só minha terra não perde laranjeira Só minha terra não perde laranjeira Menina Fauna é só pé que é ligeira Menina Fauna é só pé que é ligeira Só minha terra não perde laranjeira Só minha terra não perde laranjeira Desde pequena ela nutre tanto amor Por todo bicho, toda flama e toda flor Ela é bonita porque vê com coração E da natureza cuida com dedicação Desde pequena ela acorda todo dia Cultivando e partilhando alegria Ela se guia pela construição Escuta sempre o que diz sua emoção Menina Paula, essa pequiagem gera Menina Paula, essa pequiagem gera Só vi até no pé de laranjeira Só vi até no pé de laranjeira Menina Paula, essa pequiagem gera Menina Paula, essa pequiagem gera Só vi até no pé de laranjeira Só vi até no pé de laranjeira Ela anda pela matagão Panta, cola e corre pra sentir o vento Ver o movimento do que é alimento Da lua e seu tempo Na rua ou em casa mesmo Eu utilizo um pote Se enclar o que pode Ver beleza em tudo Só não quer ver não Enchem a extinção Brinca de pipa, brinca de barca Brinca de ninho Brinca de casa, de passarinho Brinca de vídeo, brinca de água Brinca de ovo Brinca de asa, de passarinho Brinca de pipa, brinca de barca, brinca de ninho, brinca de cava, de passarinho, de passarinho Brinca de vento, brinca de água, brinca de ovo, brinca de asa, de passarinho, de passarinho Menina fã, não é só pé que é ligeira, menina fã, não é só pé que é ligeira Só vi até no pé de laranjeira, só vi até no pé de laranjeira Menina fã, não é só pé que é ligeira, menina fã, não é só pé que é ligeira Só vi até no pé de laranjeira, só vi até no pé de laranjeira Imaginaram a menina fã, brincando pelas bandas dessa cidade bonita onde essa história aconteceu? Mas o fato é que a menina fauna não andava só Você tem alguma amiga? E algum amigo? A fauna também tinha dois grandes amigos Uma era a Kaliandra e o outro era o Manacá Os três faziam um trio das invenções, das estratégias de salvar o planeta E essa história é sobre salvar o planeta também Mas eu quero convidar vocês para imaginarem um trio salvando esse planeta E eu quero apresentar para vocês agora o menino amigo da menina fauna Eu estou falando de um menino inspirado numa flor brasileira É a flor do Manacá Certeiro e preciso De pé no chão E mente certa do que queria Ele tinha esse jeito de planta E as delicadezas do pensamento de uma flor É o menino Manacá Menino Manacá Menino Manacá Boa, feito passarinho, semeando seu olhar Menino Manacá Menino Manacá É da natureza, um bom amigo das plantas, sabe cuidar Menino Manacá Menino Manacá Boa, feito passarinho, semeando seu olhar Menino Manacá Menino Manacá É da natureza, um bom amigo das plantas, sabe cuidar Manacá é um menininho De um coração bem feliz Condiva a raiz, a verdade, a semente O broto da terra é aprendiz O broto da terra é aprendiz Cultiva a raiz, a verdade, a semente O broto da terra é aprendiz Manacá é tão sabido Que entende até dos venenos Sabe que pra plantar crescer Só precisa mesmo É de sentiment Sabe que pra plantar crescer Só precisa mesmo É de sentiment Menino Manacá Menino Manacá Boa, feito passarinho, semeando seu olhar Menino Manacá Menino Manacá É da natureza, um bom amigo das plantas, sabe cuidar Menino Manacá Menino Manacá Boa, feito passarinho, semeando seu olhar Menino Manacá Menino Manacá É da natureza, um bom amigo das plantas, sabe cuidar Menino Manacá É da natureza, um bom amigo das plantas, sabe cuidar Menino Manacá É da natureza, um bom amigo das plantas, sabe cuidar Menino Manacá Menino Manacá Menino Manacá Menino Manacá Eles também montaram um plano Eles sabiam sobre os cuidados com a água, com o rio Sobre cuidar do lixo Eles sabiam o que pensar Sobre jogar fora É uma mentira que nós acreditamos Porque tudo que a gente joga, a gente joga dentro do nosso planeta E eles começaram a conversar sobre isso e pensar Como a gente pode fazer para avisar mais pessoas sobre isso Como a gente pode fazer para impedir que mais animais entrem em extinção E como a gente pode fazer para as plantas crescerem mais respeitosamente no seu tempo Sem veneno ou agrotóxico Foi aí que eles tiveram uma ideia que tem a ver com festa de aniversário A Fauna ia fazer aniversário E eles decidiram que iam distribuir convites E fazer uma festa à fantasia E o tema da festa era floresta E convidaram os amigos para se inspirar Em algum animal que eles gostassem muito Ou em uma lenda da mata que eles gostassem também A professora da Fauna Do Manacá e da Caliandra Resolveu ajudar nessa festança E cada aula que terminava A professora contava uma história diferente Um dia ela contou sobre a história do Saci Outro dia ela contou sobre a história da Comadre Fulosinha Teve até a história do Boto Cor de Rosa E assim os amigos iam se inspirando Em fantasias e brincadeiras Para o dia da Festa da Fauna E os convites foram distribuídos por aí Vocês querem participar dessa festa? Vem! 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 Vem quem quiser voando Vem quem quiser nadar Vem a terra beijando E a terra também pode chegar Vem pra brincar de pipá Vem pulando um fer不了 Vem, vem de fantasia na terra, saca do mundo inteiro Vem, 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 vem Vem quem quiser voando, vem quem quiser nadar Vem a terra feijando e a fé também pode chegar Vem pra brincar de pipa, vem pulando terreiro Vem, vem de fantasia na terra, saca do mundo inteiro Vem, 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 vem Você foi? Todo mundo apareceu nessa festa e foi uma festa muito divertida, muito feliz Eu vou contar algumas fantasias pra você E você? Qual fantasia você escolheria pra ir numa festa que o tema é floresta? Ó, a Fauna, ela se inspirou na lenda sobre a Comadre Filosinha, protetora da mata E ela foi vestida assim O Manacá se inspirou nas travessuras do Saci E foi assim que ele foi Já a Caliandra, ela foi com um olhar todo charmoso e misterioso Usando um chapéu de lado Ela foi fantasiada de um tal moço, seu boto Conhecido por aí por ser cor de rosa E os amigos da escola foram vestidos de toda a fauna e toda a flora que vocês podem imaginar Onça tinha também Jacaré não perdia pra ninguém Era um bando de bicho de flor de gente E eu posso compartilhar uma coisa boa? Na festa não teve copinho plástico A fauna combinou de todo mundo levar seu copo Pra não gerar lixo e destruir a natureza Além de uma festa muito bonita Todo mundo saiu dessa festa Sabendo um pouquinho mais Sobre como salvar e cuidar com carinho do planeta que a gente vive Isso é ou não é motivo pra comemorar? E você aí? Qual ideia super incrível você pode ter hoje? Ou você já teve um dia? Pra cuidar melhor do planeta onde a gente vive? Conta pra gente! Vem! Meu amigo saci eu te vi O mariculoso está ali Pica papapapapau Ventadura caiu no varal Vem te vi, vem te vi Tô aqui! Vai dançando igual o siri Fauna flora comendo curau Manarca brotando no quintal Jacaré, tartarum e macaco Brincando de trocar o sapato Lindo mesmo é o peixe a sereia Esse mundo a plantar bananeira Nessa festa todos são crianças Coração que está leve e dança Nessa festa todo mundo é gente Só amor pra quem é diferente Nessa festa tem doce salgado Tem galinha em cima do telhado Essa festa está muito astral Tem respeito no nosso quintal Meu amigo saci eu te vi O mariculoso está ali Pica papapapapau Ventadura caiu no varal Vem te vi, vem te vi Tô aqui! Vai dançando igual o siri Fauna flora comendo curau Manarca brotando no quintal Jacaré, tartaruga e macaco Brincando de trocar o sapato Lindo mesmo é o peixe a sereia Esse mundo a planta bananeira Nessa festa todos são crianças Coração que está leve e dança Nessa festa todo mundo é gente Só amor pra quem é diferente Nessa festa tem doce salgado Tem galinha em cima do telhado Essa festa está muito alta astral Tem respeito no nosso quintal E essa foi mais uma contação de história Com a companhia Passarinho Contou Até a próxima! Tchau! Tchau! Vem quem quiser voando Vem quem quiser nadar Vem a terra feijando E a terra também pode chegar Vem pra brincar de pipa Vem pular no terreiro Vem bem de fantasia Na terra também pode chegar